Olá Brasil, olá você aí de casa! Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Eu falo muito de cinema, séries, Game of Thrones. E a Team Live tinha pedido pra eu perguntar pra vocês, lembra? Lá no Twitter, lá no Twitter, que séries que vocês queriam que eu fizesse um vídeo, que vocês queriam que eu maratonasse, que eu visse. E eu vi Atypical. E vocês já sabem que a Team Live tem a internet mais rápida pra ver Netflix, pra fazer maratona de Atypical, por exemplo, que tem oito episódios e é muito bom de assistir de uma vez. Então se você quiser deixar a sua internet bombando, é só você entrar aqui no link da descrição, team.com.br barra Team Live, e lá você pode saber todos os serviços que a Team Live tem, inclusive o Team Protect. Se você tem crianças em casa, tem um jeito sim pra você proteger o que as crianças têm acesso. Então, ó, é só entrar aqui no link pra você saber mais. Então vamos falar de Atypical, que conta a história de Sam. Aliás, esse vídeo não tem spoilers, vou fazer uma crítica mais geral da série. Conta a história do Sam, que é um garoto que tá dentro do espectro do autismo. Ele sempre frequenta uma psicóloga, que ele conversa sobre as questões da vida dele, e ele decidiu que ele precise de uma namorada agora. Então a série fala um pouco disso, dessa busca dele, o que ele quer da vida e tal. Pra quem não sabe, pessoas que são diagnosticadas dentro do espectro de autismo, geralmente, às vezes em grau maior ou menor, tem dificuldade de comunicação, de sociabilização, às vezes tem algum atraso na linguagem. Então depende muito, cada pessoa é de um jeito, mas geralmente relacionados à questão de sociabilização, né, a contato com outras pessoas. Por exemplo, um personagem que tá dentro do espectro do autismo é o Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Outro que a gente conhece também é o Billy, de Power Rangers, desse filme novo. Então eles também são pessoas consideradas, né, autistas. Então essa série tem essa ideia de mostrar como é a vida dentro de uma família que tem uma pessoa no espectro do autismo, né. Então não só a vida do Sam, mas a série também mostra a vida das pessoas ao redor dele. O Sam é interpretado pelo Keir Gilchrist, que eu acho que ele manda muito bem, tem algumas cenas que ele precisa ser mais sério, tem outras que ele não tá entendendo, tá se passando, então ele é um pouco mais inocente. E eu acho que ele consegue passar verdade nos dois momentos, até nos momentos que são mais cômicos, ele fica sério, ele não tá entendendo, né. Então eu acho que ele manda bem. Mas uma coisa que me incomodou um pouco, é que a série tem essa coisa de querer contar a história da família, e não só do Sam. Então eles param um pouco pra contar a história da mãe, questão do que tá acontecendo com o pai, do que tá acontecendo com a irmã. E aí até algum momento, eles começam a contar a história da vida da psicóloga, e ela passa a ser um personagem principal do nada. Então eu acho que a série se embola um pouco nesse sentido. Apesar de ser muito divertida e legal de assistir, eu acho que no roteiro, na questão de narrativa, ela podia ter fixado melhor os seus temas. O que a gente quer trabalhar? Porque parece que eles quiseram falar de muita coisa ao mesmo tempo, e não conseguiram... Por exemplo, a história da mãe, que é interpretada pela Jennifer Jason Leigh, é uma história interessante, mas parece que ela não combina com a história da série. Eu acho que algumas coisinhas da história dela são legais, relacionadas à typical, mas eu acho que, por exemplo, se fosse em outra série sobre a mãe, seria mais interessante. porque ela se sente muito focada na vida do filho, né? Aquela coisa, quem tem um filho no espectro autista, fica muito preocupado com isso o tempo todo. Inclusive, isso que é um dos outros dilemas da irmã dele, né? Que parece que tudo se volta ao entorno do Sam, e não dela, né? Então ela quer ter o momento dela, fazer as coisas dela. Mas na questão da mãe, eu acho que vai se perdendo, assim, a história dela. Ela vai pra um outro rumo, que não necessariamente eu acho que é o rumo que essa série deveria ter tomado. Apesar disso, eu gosto da atriz, eu acho que ela tá bem no papel. O que eu não gosto também, gente, e eu sei que vocês amaram a série, eu fico triste de ter que fazer essas mini reclamações, assim. Em geral, eu gostei também da série. Mas tem algumas coisinhas que eu acho que se eles arrumassem, teria ficado melhor. Por exemplo, tem alguns diálogos muito explicativos e expositivos. Que é quando você quer contar coisas pelo diálogo, que não tem outra forma de você contar, e aí eles ficam falando umas coisas meio que não precisavam. Por exemplo, no primeiro episódio, tem uma cena entre o pai e a mãe, que o pai fica falando umas coisas que são extremamente expositivas pra mostrar quem ele é e o que ele faz. Ah, porque eu costumava fazer isso com o Sam, não sei o que lá. Só que é óbvio que a mãe já sabe disso. Não é como se você contasse uma história pra um personagem novo. É uma coisa que o pai tá contando pra mãe. Ou seja, a mãe já sabia dessa história. Então não faz muito sentido. Outra coisa que me incomoda um pouco com relação aos diálogos e as coisas que acontecem, é que a série é um pouco inverossímil às vezes. Ela chega num pontos, assim, que nunca ia acontecer na vida real. Por exemplo, o Sam tem um encontro com uma stripper lá, uma coisa acontece, que, assim, aquilo nunca ia acontecer na vida real. Então tem coisas que eles levam super a sério, são super realistas, assim. E tem outras coisas que eles são muito inverossímil e viajam muito na maionese, que nunca ia acontecer naquele contexto. Eu acho que eles precisavam ter decidido. Pra mim, isso é uma questão. Ou você vai pra loucura e viaja, ou você faz um negócio verossímil e real, baseado aqui na realidade. E eles ficaram umas coisas assim, umas coisas são sérias e outras coisas eles viajam, assim, na cena. E não tô falando de ser sério e ter cômico. O cômico é legal, inclusive tem várias cenas hilárias, assim, na série. Tem ótimos momentos engraçados e bem escritos. Eu tô falando de outra coisa, que é a realidade. A gente vai trabalhar dentro aqui da realidade, ou a gente vai dar uma viajada e, sabe, aqueles filmes que você sabe que aquilo nunca aconteceria na vida real, mas o filme inteiro é desse jeito. Eu acho que essa série tem essa questão, assim, que às vezes ela é real, às vezes ela viaja e faz uma cena tipo a da stripper que não faz muito sentido dentro dessa história. Uma outra coisa que me incomodou, por exemplo, é o personagem do Raul Castillo, que fazia looking, amo looking, que a história dele não vai pra lugar nenhum. Parece que eles vão começar a contar uma coisa, mas na verdade eles estão contando a coisa da mãe, não do personagem dele. E aí o personagem dele é sem graça, não faz nada. Sabe, um negócio assim, meio... Ah, pra que essa história? Eu achei que não precisava muito dessa história. Eu não sei, não gostei. Mas, como eu disse, eu gostei da série. Eu queria tirar as reclamações da frente pra gente poder elogiar agora. Eu gostei muito das questões da irmã do Sam. A Casey, que é interpretada pela Bridget Lundy Payne, ela é uma menina mais descolada, mas ao mesmo tempo que ela é descolada e tranquila com as coisas da escola. Ela também é muito estudiosa e ela quer um futuro pra ela e tal. E ela se vê nessa questão, que o Sam sempre é mais importante do que as escolhas e as coisas que ela faz, porque o Sam precisa de ajuda, precisa ter um apoio ao redor dele e tal. Então ela sente essa pressão na vida dela, até que ela começa a talvez querer arrumar um namorado, a talvez querer uma coisa diferente pro futuro dela. Eu acho que esses dramas combinam muito mais com a série, porque é uma série adolescente, de um adolescente que tá dentro do espectro do autismo, mas ainda é uma série adolescente. E eu acho que os dramas dela combinam muito mais com a série, sabe? O personagem do Zahid, que é o amigo do Sam, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto dele, porque tem vários momentos que ele traz coisas, como eu disse, que são muito engraçadas e muito legais, mas ao mesmo tempo muito inverossímeis. Então tem hora que eu gosto do que ele fala, tem hora que eu gosto do jeito dele e tem hora que eu fico, não, mas não combina, não tem nada a ver. Mas por outro lado, o personagem do Zahid me lembra que a Typical tem muitos personagens diferentes, pessoas de cores diferentes, estilos diferentes, tem pessoas negras, tem orientais, e o Zahid também. Então tem várias pessoas diferentes em vários sentidos e isso nunca é um tema da série. Isso não é uma questão tipo, ah, porque minha psicóloga ela é oriental, então não sei o que lá. Não, ela é só uma pessoa. Então eles trazem pessoas diferentes, só que fugindo desse estereótipo, fazendo coisas normais da vida, né, que todo mundo faz. Então isso é muito legal. E eu gostei também que apesar de às vezes o roteiro forçar um pouquinho a barra ou ir contar uma história que eu acho que não tem muito a ver, eu acho que ele mostra bem como é a família de uma pessoa que está dentro do espectro. Então as questões que o próprio Sam passa, as questões que o pai dele passa de não conseguir se conectar muito com o filho. Então eu acho interessante essa dificuldade nos relacionamentos da pessoa que está no espectro. Não só com o namorado, mas às vezes com o pai ou com a mãe que é super possessiva e quer ficar em cima dele mandando o que ele faz o dia inteiro e ele não quer. E eu não conheço ninguém que está dentro do espectro. Coloquem aí nos comentários se você conhece ou se você é uma pessoa dentro do espectro. O que você achou? Se a série representou com fidelidade ou se a série viajou demais nesse sentido da representatividade de uma família dentro do espectro autista. E como eu disse, eu acho que a série tem alguns problemas, mas eu acho que ela é muito mais boa do que ruim. Eu acho que ela traz coisas muito interessantes, tem questões fofas. Não lembro se foi no último ou no penúltimo episódio eu chorei, teve uma cena que me emocionou muito. Então ela traz coisas muito bonitas, apesar do roteiro às vezes dar uma pequena falhadinha que eu daria uma arrumada. Essa série foi criada pela Robya Rashid, que também é criadora de The Goldbirds e How I Met Your Mother. E com ela tá o Seth Gordon que também fez The Goldbirds e também fez o filme do Baywatch. E eu queria indicar dois filmes pra vocês aqui de bônus nesse vídeo que são sobre pessoas dentro do espectro autista que eu gosto muito. O primeiro deles é Life Animated que foi indicado ao Oscar que é um documentário sobre um garoto que tá dentro do espectro e quando ele era pequeno ele tinha muita dificuldade de entender o mundo. Então ele acabou entendendo o mundo por meio de filmes da Disney, pelas animações e tal. E ele carrega com ele isso até hoje. Ele tem uns 20 anos eu acho no filme ou talvez um pouco menos assim. E ele também tá lidando com essa coisa de namorar ou não namorar ou lidar com um término esse tipo de coisas de relacionamentos. Então esse filme é muito legal é um documentário eu acho que tem na Netflix ainda. E um outro filme que não tem na Netflix mas se vocês conseguirem achar é incrível é um filme de 2010 que se chama No Espaço Não Existem Sentimentos. Tem o Bill Skarsgård que tá em It. É sobre um garoto que tá dentro do espectro e ele tem um irmão que tá sem namorada e ele quer arrumar uma namorada pro irmão dele. Então ele sai perguntando na rua pras pessoas assim características que ele acha que o irmão dele gosta e tal pra tentar arrumar uma namorada pro irmão. Mas o legal é que ao longo do filme ele vai se descobrindo e a gente vai descobrindo sobre ele e a relação dele com o irmão é muito linda. Recomendo muito esse filme. O nome do filme em inglês é Simple Simon então procurem que é muito lindo e vale muito a pena. Então não deixem de se inscrever no canal entrem em team.com.br barra team live pra conhecer todos os benefícios do team live que é maravilhoso e um beijo e até mais.